Olá a todos, boa noite! Estamos começando mais uma live com depoimento de uma pessoa que teve remissão total do zumbido, né? Então, oi Camila, tudo bem? Já já eu te chamo. Oi Letícia, boa noite. Oi Giovana. Oi Carmanelli, Carmanelli, isso mesmo. Oi Marcelo, tudo bem? Gente, boa noite a todos, obrigada pela presença. É sempre um dia especial, né? É um dia de comemorar, quando a gente convida alguém que teve remissão total do zumbido. E hoje nós temos a minha segunda convidada do ano. No mês passado teve a Marli, do Rio Grande do Sul, que fez um depoimento super esclarecedor e ajudou muitas pessoas. Então nós tivemos uma repercussão muito boa e muitas pessoas pediram mais, né? Então a gente sabe que pra quem tem zumbido, eles gostam de ouvir histórias de pessoas que realmente tiveram sucesso no seu caso, né? Então a gente vai procurar entrevistar pessoas pelo menos uma vez por mês, né? Se tiver mais pessoas, a gente acaba entrevistando mais. Mas a ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente entreviste alguém que tenha tido essa história maravilhosa aí. A protagonista de hoje é a Camila Vilela. E ela já entrou, já está por aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, sou fisioterapeuta. Eu trabalho como zumbido há 20 anos. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo. Eu sou docente, então eu dou cursos pra fisioterapeutas e também pra fonodiólogos, pra dentistas, otorrinos. Tudo sobre zumbido somato sensorial. Eu sou pesquisadora também. Tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado aqui na USP, né? Aqui no Hospital das Clínicas. E eu faço parte do grupo de pesquisa aqui do zumbido também do Hospital das Clínicas, tá bom? Então, sejam bem-vindos à minha página. Pra quem não me segue, pode me seguir, sinta-se à vontade. Eu falo bastante de zumbido, mas também de outros assuntos também, tá bom? Gente, vou chamar então a Camila. Se vocês quiserem, durante a live, fazer alguma pergunta pra ela, vocês podem escrever que eu vou lendo as perguntas pra Camila, tá bom? Porque aí vocês podem interagir com a gente, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só achar ela aqui. Já achei. Perfeito. Oi, Guto. Oi, Camila. Boa noite. Oi, Karina. Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Muito bem, super feliz com a sua presença. Se você puder, tá? Dá uma afastadinha um pouco do celular. Isso. Melhorou? Pra ver mais o rosto. Agora melhorou, tá ótimo. Obrigada mesmo. A gente tem conversado pouco, né? Ultimamente pelo WhatsApp, mas mais uma vez, obrigada de coração. Eu sei que muitas vezes não é fácil pra pessoa estar aqui mostrando o rosto, contando a sua história. Como eu falei na live passada. É uma mistura de nervosismo com emoção. É verdade. Eu sei que vocês ficam. Dá um friozinho na barriga. É. Mas na vez passada com a Marli, eu até comentei, né? Que eu tenho meus pacientezinhos também. Eu ligo pra eles. Ah, vamos fazer uma live, né? Já que você teve remissão total dos zumbis. Eles, não, eu não quero fazer. Eu não queria. Eu vou ficar envergonhada. Então, assim, eu sei o quanto dá o nervoso. A gente acaba se expondo mesmo. Mas, assim, eu quero agradecer demais. Muito generosa da sua parte. Muita generosidade. Imagina. Tá aqui contando a sua história. E isso só ajuda as pessoas que têm zumbido. Né? Justamente, como você falou, Karina, o que eu quero mesmo é poder ajudar. Poder dar. Eu tenho muita dificuldade de falar, mas em público, assim, me expor. Mas eu sempre quis ajudar as pessoas que têm ou tiveram ou voltaram a ter. Eu sempre quis fazer de alguma forma pra conseguir ajudar. E eu sempre falei pras pessoas que me acompanharam. Se vocês conhecerem alguém que eu posso ajudar, me fala de o que eu posso fazer. Exatamente. Eu tô aqui escrevendo aqui. Pra as pessoas saberem do que é que cita depoimento de remissão total de zumbido. Pra quem entrar, saber do que é que a gente tá falando. Deixa eu fixar aqui o comentário pra ajudar. Fixou. Fixou. Pronto. Agora foi. Bom, Kar, vamos lá. Vamos. Me fala a sua idade, pras pessoas se reconhecerem, né? Pra saber mais ou menos a sua idade. Saber qual é a sua profissão. Você é casada? Você tem filho? Fala um pouquinho, assim, de você. Hoje eu tenho 33 anos. Eu sou advogada. Eu sou advogada há 10 anos já. Formada há 10 anos. Eu não tenho filhos ainda, mas pretendo tê-los em breve. Sou casada. Tá. E isso aconteceu comigo faz um tempo. Eu acho que faz uns 3 anos já, né? Então eu tava... Foi na virada dos 30. E você mora aqui em São Paulo? Onde é que você mora? Moro em São Paulo, capital, na Zona Norte. Tá. Ótimo. Então, gente, só pra vocês entenderem, então, quem é a Camila, né? Muito bom. Camila, conta um pouquinho aí. Quando foi que começou o zumbido? Em que ano foi que ele apareceu? Então, meu zumbido veio em 2017. Foi em janeiro de 2017. Foi logo em seguida... Eu passei por um tempo, bem... Uns anos... Uns anos não, vai. Uns dois anos, mais ou menos. De alguns estresses, mudança de vida. Foi o ano que eu casei. Foi o ano que eu me mudei. Várias coisas aconteceram. Mudei de emprego algumas vezes. Enfim, eu vim de um período um pouco complicado. E aí eu saí de férias em dezembro de 2016. Fui viajar. Foi uma viagem muito estressante. Apesar de ser férias, aconteceram várias coisas que eu não... Eu tenho problema com planejamento. Quando eu planejo ser um negócio diferente, eu não sei lidar muito bem. As pessoas que me conhecem só sabem como é que é. Então, muita coisa saiu do meu controle. Eu acho que juntou com um monte de coisa que aconteceu. Eu passei por muitos problemas na viagem e tal, na volta, enfim. E aí quando eu cheguei... Não sei dizer a razão, mas esse é o contexto. Quando eu cheguei... Na viagem eu já estava achando... Como eu estava em lugares diferentes, movimentos diferentes... Eu ouvia um barulho, mas achava que eu não estou dormindo em casa. Então, eu acho que o barulho deve ser da rua, do hotel, lá do lugar que eu estava. Enfim, passou e eu... Incomodada com alguma coisa, mas eu não sabia dizer o que era. Eu nunca nem imaginava que isso existia, Karina, assim. Aí eu vim para São Paulo... Voltei, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu voltei, aquele barulho continuava. Aí eu falava, gente, mas não é possível um negócio desse. Cheguei em São Paulo, passou uns dois dias. Eu começava a perguntar para as pessoas. Vocês estão ouvindo o que eu estou... Isso aí, vocês estão ouvindo isso? Aí as pessoas, não. Começaram a achar que não, você está maluca, né? Eu falei, bom, deve ser coisa do avião, do meu ouvido e tal. E eu comecei a perceber que quando eu tapava os dois ouvidos, eu ouvia aquilo que eu estava ouvindo. E eu sou muito perceptiva, né? Eu sou muito detalhista com tudo. Então, eu acho que piora quem tem o zumbido que é muito detalhista, quem liga para muita coisa. Até brinco que meu marido é muito tranquilo. Se fosse com ele, acho que ele nem ia perceber. Tem pessoas que eu acho que tem e nem percebem. Sim. Então, aquilo começou a me encontrar. Tem, Camila, um perfil que a literatura científica fala um pouco e a gente observa também na prática clínica. Pacientes perfeccionistas. Então, tem que estar tudo perfeito. Eles sofrem mais com o zumbido. E também aqueles que têm um perfil mais, assim, controlador, que as coisas... Eu tenho tudo isso. As coisas têm que estar, assim, andando tudo no mínimo detalhe. Não pode sair muito do planejamento. Eles sofrem muito por causa... Porque o zumbido, ele está lá. Ele não é que você vai lá com um botãozinho e baixa ele. Então, ele meio que vai tendo a vida própria dele. Daí, a pessoa fica mal porque não consegue controlar. Sim. Mas é muito bom. Pode continuar. Aí, eu fiquei alguns dias achando que isso vai passar, sei lá. Não fiquei tantos. Fiquei uns quatro, cinco dias e aquilo começou a me irritar que não passava, não passava. Aí, a primeira coisa que eu procurei foi um otorrino de um hospital. Pronto, socorro. Falei, olha, está acontecendo... Eu percebi que eu estava com... Estava irritada. Estava com uma dor de cabeça. Umas coisas esquisitas, né? Então, aí, o otorrino falou, olha, você não tem nada. No seu ouvido não tem nada. Vamos fazer uns exames. Aí, fui fazer uma audiometria. Que foi a primeira coisa que eles pedem, né? Camila, desculpa. O zumbido, ele estava em qual ouvido? Ah, sim. O ouvido era só o esquerdo. Só o esquerdo. É, só o esquerdo. Além... Com a piorar, eu acho que se for aquilo doido... É, era tipo um... Era mais quando eu fechava aqui, eu ouvia mais desse lado, né? Tá. Eu não sei se era pior ou melhor, porque quando é um negócio desequilibrado, acho que é pior ainda para as pessoas com o meu perfil, assim. Tá. E assim, ele parecia com o som de quê? Era uma pita? Era um chiado? Como é que era o som? Olha, no começo, que estava muito, muito, muito complicado, eu sentia como se tivesse pedrinhas batendo ou vidro. Sabe vidro raspando? Quando alguém raspa o vidro. Ou barulho de geladeira. Era... Eu não conseguia definir muito bem como era. Eu sei que era um negócio... Não era uma coisa contínua. Era direto. Eu tinha direto. Nunca sumiu. Mas não era um barulho de piiii... Não, era um barulho de piiii... Não era assim. É, tipo um negócio assim. Parecendo um robozinho. É. E aí, eu percebi que... Era constante 24 horas. Ele não parava um minuto. Não parava. Não parava. Nunca parou. Desde o começo. Se nunca tiver... Ah, hoje eu não tive. Tive, ontem eu tive. Não. No começo foi direto. É... E se fosse pra você dar uma nota... De 0 a 10. Sendo 10 o zumbido mais alto que você imaginar. Quando você ficava no silêncio do seu quarto. Que nota você dava pra ele? Sem exagero. Eu daria 11. Porque pra mim... Era uma coisa que... Era desesperador, Karina. Assim, era... Eu nunca passei por um troço daquele. Foi horrível. Horrível. E aí, eu conversava com as pessoas. E ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo. Eu falava... Camila, você tá maluca? Eu nunca ouvi falar isso e tal. As pessoas próximas, as pessoas distantes. Inclusive, médicos. Né? Então, é complicado. Eu posso continuar? Pode. Aí, você foi no otorrino... Ah, você foi no hospital, né? É. Eu fui no otorrino do hospital, né? Pronto, socorro. Ele me pediu uma audiometria. A princípio. E me deu um... Acho que foi um relaxante muscular. Alguma coisa assim. Fiz a audiometria. Me pediram também um exame de labirintite. Que é aquele... Aquele... Eu não sei o nome. Como que é o exame. Que coloca a aguinha. Que coloca um negocinho no ouvido. Enfim. Fiz os exames. Meus exames normais. Audiometria normal. É... Aí, me pediram uma ressonância do crânio. Né? Aí, comecei... Aí, comecei a levar todos os exames pra médica. O médico falava... Ó, não tem nada. E dá-lhe relaxante muscular. Aí, ela tentou fazer algumas outras medicações. Pra labirinto. Essas coisas. Mas, nunca melhorou. Aí, ela me encaminhou pro buco. Buco maxilo. Falou, olha... Provavelmente, o seu problema é na mandíbula. Por quê? Naquela época, eu tinha um problema... Eu sempre... Naquela época, não. Sempre tive... É... Como é que fala? Prognatismo. Prognatismo classe 3. Sempre fui indicação de aparelho odontológico. Aquela coisa toda. Sempre tive uma mordida errada. Oclusão completamente errada. E eles vão por eliminação, obviamente. Fui parar no buco maxilo. Aí, chegando lá, ele pediu ressonância da PM. Olhou todos os meus exames. Pediu alguns exames de sangue. Algumas coisas assim. E aí, ele me pediu pra fazer aquela placa. Não me lembro qual que é o nome da placa. Aquela placa de dormir. Que você relaxa a musculatura. Aí, fiz a placa. Gastei uma grana. Tudo bem que eu precisava. Porque eu tinha um pouco. Por conta do meu problema também. Ajudar. Enfim. Mas, assim. Ele olhava. Ele olhou meus exames. Falou. Camila, você tem um probleminha de ATM. Normal de quem tem esse perfil. Mas, assim. Não é uma coisa que vai gerar um troço desse. Que você tá me dizendo. Então, vamos continuar investigando. Usa a placa. Vê se melhora. Fui em dentista. Fui em buco. Fui... Até acertar a placa. Passei por dois ou três profissionais. Enfim. É... E a sua audiometria foi normal? Normal. Completamente normal. Tá bom. É... E a audiometria também, tudo normal? Tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. É... Ah, eu fui... Além de... Antes do buco, eu fui mais alguns outros otorrinos pra levar os meus exames. Porque eu não me conformei só com um otorrino pra me falar que não tinha nada. Eu falei, não. Vou em outro. Vou em outro. Vou em outro. E aí, todo mundo olhava. E conseguiram achar um negocinho na ressonância que era uma bolinha de água, eu acho. Sabe? Aí, não. Deve ser isso aqui e tal. E me passaram um remédio pro nariz. Umas coisas assim. Aí, eu meti remédio no nariz. É... Então, eu fui fazer de tudo, né, Karina? Porque quando você tá desesperada, você faz de tudo. É... A mulher falava pra mim, eu não... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca aconteceu isso comigo. Eu falei, olha, para. Eu não consigo mais. Pra fazer a ressonância foi horrível. Eu acho que eu tava muito ansiosa. Eu tava muito... É... Sensível àquilo tudo. Qualquer exame me deixava transtornada. Então, começou a virar um problema enorme. Assim, uma bola de neve pra mim. É... Aí, fui no buco, fiz as placas. Aí, me deram outro relaxante muscular mais forte. É... Aí, vamos avaliar. Vamos ver se resolve. Vamos esperar um tempo. Só que eu não conseguia ficar na minha. Porque eu tava sofrendo demais. Isso já era... Começou em janeiro. Isso já era lá pra final de fevereiro. Mais ou menos. Começo de março. É... Aí, buscando, buscando. Indo em médico. Já fui parar de novo em outros prontos-socorros. Porque tinha dia que eu não me aguentava. Falava pras pessoas. Preciso ir pro hospital. Eu tenho alguma coisa, gente. Não é possível. E aquele troço ia aumentando. Aquele negócio ia aumentando. Aumentando. Eu falei... O que que eu vou fazer, né? Aí, muitos otorrinos me disseram que... Não. Você vai ter que conviver com isso. Muita gente convive com isso. Falei... Gente, eu não sabia nem que isso existia. Como é que eu vou conviver com isso? Então, assim... Quem passa por isso? Quem tá passando por isso? Eu acho que... É... Tem que ter muita esperança. Que tem cura, sabe? Que tem resolução, eu acho. É... Bom, aí fui, fiz as placas. Terminei. Terminei, não. Continuei. Chegou mais ou menos no final de março. Eu, a minha mãe, as pessoas preocupadas comigo. Começaram a correr atrás. Olha, vamos correr atrás de gente que é especializada. Porque eu consegui descobrir que existia alguém especializada. Que eu comecei a pesquisar. Ah, eu comecei a... Ah, o fulano, o pai da amiga do ciclano do Beltrano. Conheci alguém que tinha e ia nessa médica. Essa médica é a doutora Tani. Acho que é bem conhecida nessa área. E ela me indicou a doutora Tatiana. É... E foi quando eu passei com ela a primeira vez. Eu acredito que foi mais ou menos em começo de abril. Mais ou menos isso. Até aí já foi quase quatro meses. Né? De... De... Sem dormir. Porque eu não dormia mais. Eu só chorava. Assim, depoimento super verdadeiro, tá, Karina? Eu só chorava. Eu me desesperava. Tinha dias que eu queria bater minha cabeça na parede. Eu tava... Eu só... Eu não era companhia boa pra ninguém. Qualquer lugar que eu tava, era aquilo que eu falava. Ou eu chorava. Ou eu não conseguia absorver nada do que eu tava vivendo. Porque eu não dormia. Aí eu só conseguia dormir ou no sofá. Porque tinha alguns barulhos, né? De televisão, de geladeira. E aí confundia. Ou quando eu tava muito cansada. E no começo, quando eu tomava alguns relaxantes musculares, que mudava ali o relaxante, então me derrubava. Eu dormia. Mas do contrário, não. Ô, Camila, e até abril, esses medicamentos todos, qualquer coisa que você fez, nada melhorou nem um pouquinho? Assim, Karina, eu acho que o que melhorava era mais uma questão psicológica. Eu acreditava tanto naquilo que, ah, deu uma melhora. Não, mas não. Não, sinceramente, não. Hoje, vendo de longe, não. Na época, eu falava, não, acho que tá melhorando, tal. Mas não, é um dia... E o que que você fazia que te ajudava um pouco no dia a dia? Que fazia você, digamos assim, esquecer um pouco do zumbido? Você se distrair um pouco? O que que você fazia pra melhorar ou nada melhorava no dia a dia? Olha, Karina... O que que você ajudava? Eu trabalhava, normalmente ia trabalhar, fazia minhas coisas, assim, só que eu conseguia fazer o dia a dia, óbvio que não da forma que eu sempre fazia, porque aquele fantasma tava atrás de mim. Parecia que eu tava com medo toda hora de chegar em casa à noite e ouvir aquilo. Tipo, eu não posso ir pra casa, eu não quero ir dormir. Então, parecia que eu precisava viver um monte de coisa pra não ir pra casa, pra não precisar ouvir. E a minha casa é muito silenciosa. Eu mudei pra um bairro muito silencioso, né? Não tem radial, não tem marginal, não tem nada aqui. Então, tudo eu ouvia aqui. Mas é... Eu devia, normalmente, fazer as coisas. Mas, assim, por exemplo... Um cinema eu não conseguia ir, porque um barulho muito alto ficava muito sensível. E aí, aquilo me deixava muito mal na época. Uma aula de dança que eu sempre gostei, eu não conseguia fazer. Eu até tentei algumas vezes. Por causa do som alto, coisa que nunca me incomodou. Eu não sei se talvez isso seja uma questão mais psicológica, né? Não, mas acontece. Os pacientes com zumbido, muitos têm... Desenvolve, vem junto com zumbido, uma sensibilidade a sons. E tem casos também que quando se expõe a um som um pouquinho mais alto, a pessoa fala Olha, se eu ficar exposta a um som um pouco mais alto, meu zumbido aumenta. Existem esses fenômenos, não é coisa da cabeça de vocês. É porque realmente existe. Ô Camila, e o que mais, assim, piorava no caso? Ou o que você fazia, que você prestava atenção? Era o silêncio? Ficar no silêncio era ruim? O que mais? Lugares barulhentos, piorava bastante. Assim, o piorar, Karina, eu acho que o piorar era mais uma questão de eu querer ficar prestando atenção. Eu tinha uma esperança tão grande que aquilo ia melhorar, que de 5 em 5 minutos eu tava assim, ó. Pra ver se melhorava. Não, será que saiu? Será que passou? E aí eu ouvi aquilo e parecia que eu tava ouvindo toda hora, porque eu acho que o cérebro grava aquele barulho e vira uma bola de neve. E aí você ouve, fica nervosa, o negócio aumenta, você não dorme, no dia seguinte piora e vira um troço sem fim. É uma coisa muito louca, assim. Eu acho que só quem passa sabe o que é isso. Você acaba ficando muitas vezes hipervigilante, né, que a gente chama. Fica muito focado no sintoma. Ô, Camila, e você ficava checando muito na internet pra saber informações sobre zumbido? Ficava checando no Google? Não. Não, porque quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei muito mais desesperada. A primeira vez que eu fiz isso foi um pedido de exame que um médico me fez, que ele colocou um CID, e eu, como toda boa advogada, consigo ir lá e quero pesquisar, quero ver o que é, se ele tá certo, se ele tá errado. Fui lá ver o CID, tava lá, tinito. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui olhar, aí tava escrito lá, em algum lugar, que, ah, isso pode ser que não tenha cura. Aí eu, Carina, falei, ah, não, não vou mais olhar, porque o Google deixa a gente meio desesperada, se você não entende direito, né? Enfim, aí a saga continua. Chegou mais ou menos em abril, eu procurei a doutora Tatiana, porque era uma especialização, né, era uma pessoa especializada e tal. E ela já tava com todos os exames na mão, ela já tinha tudo, e ela me explicou, ela desenhou pra mim, olha, esse aqui é o sistema, lembro até hoje, sistema límbico, desenhou um trocinho assim, redondinho, explicou como, inclusive as percepções, que tem gente que percebe, que tem gente que não percebe, como que funciona. Ela começou a palpar aqui atrás de mim, ela percebeu que tava cheio de, não sei se é nó o nome, pra nós lês é nó. É, e aí ela me encaminhou pra fisioterapia, me indicou outros medicamentos, e começando a seguir, ela pediu pra eu voltar em 15 dias, eu acho, e eu comecei a fisioterapia com a Leila. Cheguei na Leila, ela fez um relatório lá, disse que o negócio tava muito feio, a primeira sessão eu senti muita dor, eu acho que isso tinha a ver com esse negócio de somato sensorial, né, que vocês falam. Tava bem feio, assim, nossa, eu senti muita dor, e ela me indicou várias coisas, uma almofadinha pra dormir, um chazinho não sei das quantas, um movimento tal, me deu várias histórias, várias coisas que eu precisava fazer, uma delas é não ficar prestando atenção naquele negócio, sabe? Só que assim, pra mim era uma coisa muito complicada, porque toda hora eu ficava lá, toda hora, eu não podia ficar... Que a gente chama de estoquear. Então, eu brinco, eu falo, na minha ficha de avaliação, no meu consultório, eu pergunto isso pros meus pacientes, você estoqueia o seu zumbido? Eu falo, você quer estoquear? Eu falo, ah, quando a gente vai lá na internet, quando a gente vai nas redes sociais, a gente entra no Instagram da pessoa, e fica puçando os stories da pessoa. Você vai achar, né? Você vai achar. Você vai puçar. Então, eu falo, o estoquear é como se você ficar se puçando. Por que a gente pergunta isso? Porque a gente vai entender o nível de foco e hipervigilância que esse paciente tá tendo em relação ao sintoma. Quando esse paciente apresenta isso, a gente precisa fazer toda uma orientação e um aconselhamento específico pra isso. Muito interessante. É uma lavagem cerebral. No meu caso, elas fizeram uma lavagem cerebral em mim. Porque eu era fissurada naquilo. A minha vida virou aquilo, Karina. Quando eu percebi, começou a virar mês, virar mês, virar mês. Aquele negócio não acontecia. E foi muito engraçado, assim. Porque quando eu fiz a primeira consulta com a Tatiana, eu até encontrei com ela esses dias. Eu saí de lá, eu desci e falei, meu, essa médica tá achando que eu tô louca. Não é possível. Porque numa segunda consulta, na verdade, ela achou que ela me encaminhou pra um psiquiatra. Aí eu comecei a achar que as pessoas realmente estavam me achando que eu tava louca. Porque você não percebe. Pra que que você tá indo pra um psiquiatra? Eu já tava fazendo terapia. Eu falei, não, se eles estão me mandando pra um psiquiatra, é porque eu tô louca. É a primeira coisa que você pensa uma pessoa leiga, né? Não, não. E aí eu fiquei nervosa. Fiquei revoltada. Queria bater em todo mundo. Eu cheguei numa fase que eu tava revoltada com a vida. Chegou em abril, mais ou menos, assim. Eu não queria saber de mais nada. Eu tava... Quer saber? Então... Só que assim, eu nunca desisti. Nunca desisti. Mas eu tava... Comecei a ficar bem revoltada. Tinha horas que eu ficava muito preocupada à noite, assim. Tinha dias que eu tava tão estressada porque eu não conseguia dormir que eu... Eu cheguei a ter momentos que eu nunca imaginei que eu ia ter. Assim, de duvidar do que eu podia, do como que seria a minha vida com aquilo. Eu pensava, como que eu vou viver com isso? Eu comecei a imaginar como eu ia conviver com aquilo. E eu não conseguia me ver convivendo com aquilo. Então, o centro da minha vida virou isso e pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito focada ao tratamento. Assim como eu sou focada em tudo que eu me determino a fazer. Aí, tava usando a placa. Tava usando os relaxantes musculares. Tava usando... Fui... Tava fazendo terapia já. Tava fazendo a fisioterapia. E fui encaminhada pro psiquiatra. Chegando no psiquiatra, ela virou pra mim e falou Camila, tem muita gente que passa por isso. Eu falei, oi? Ela falou, eu tenho muito paciente assim. Eu falei, gente, mas o que isso tem a ver com psiquiatria, né? O que tem a ver? E aí, eu entendi, mais ou menos, se você me corrija se eu estiver errada, Karina. Que é mais uma questão de eliminação, né? A zumbi da maioria é por falta de questão auditiva e tudo mais. Mas isso vai pela boca. Fui lá, arrumei a boca. Inclusive, eu fiz todo o tratamento odontológico. Coloquei o aparelho. Hoje eu tô 100%. Não preciso mais de nada. Arrumei tudo. Precisou de um negócio desse pra eu fazer tudo, entendeu? Aí, fiz tudo. Tomei os remédios. Aí, fui parar na psiquiatra. Expliquei a história pra ela. E ela começou a entrar com remédio de ansiedade. Aí, em início, eu já estava na terapia. Na psiquiatria. Com remédio de ansiedade. Com relaxante muscular. Com fisioterapia. E com remédio pra dormir. Porque ela falou pra mim. Se você não dormir, você não vai melhorar. Isso lá pro final de abril, já. Final de abril. Comecei o medicamento. Comecei a aumentar o medicamento. Não tive efeito colateral nenhum. Assim, pelo menos naquele momento. Comecei a conseguir dormir. A fisioterapia me ajudou muito. A Leila tá dizendo que eu segui aí. Todas as orientações, tá vendo? Não tô brincando. É, não. Não tô mentindo. E é uma coisa que eu observo muito. É o seguinte, Camila. E pra todo mundo que tá aqui. Os meus pacientes que se curam de zumbido. Eles têm algo em comum. São pacientes extremamente focados. Focados. Irresponsáveis com... Eles são comprometidos. Sim. São aqueles pacientes que não faltam uma sessão. Aqueles pacientes que eu faço os exercícios pra casa. Ele fala, eu fiz todos os dias. É impressionante como isso tem relação com a melhora... E deve ser os que mais se incomodam. Provavelmente é os que mais se incomodam com aquilo, né? Porque se aquilo virou o foco da minha vida, eu tinha que tirar aquilo de mim. Eu falei, olha, pode demorar o tempo que for, mas eu vou resolver essa história. De uma forma ou de outra, eu vou resolver. Eu tô com os melhores, gente. Não é possível. Pra mim eram os melhores, sabe? Então, com tudo isso... Aí comecei isso, foi mais ou menos em maio? Passou maio. Passou junho. Passou julho. Chegava uma hora que eu falava pra elas, gente, não é isso. Mas, cara, me fale uma coisa. Quando você chegou em julho, você tava lidando melhor? Ou ele tava um pouco mais baixo? Ele tava melhor? Não, lidando eu estava. Porque eu me sentia com um corpo fora de mim. Parecia uma corrente do bem, sabe? Que as pessoas se juntam. Não, vai melhorar. Vai resolver. Calma. Tenha paciência. Então, assim, a vida me levou pra uma coisa que eu nunca tive. Que foi paciência das coisas, né? Nunca, nada no nosso tempo. Isso eu aprendi com o zumbido. Nada é do nosso tempo. É sempre o tempo que tem que ser, né? Então, tinha uma corrente do bem do meu lado que me dava muita esperança. E eu me apoiei muito nisso. Então, eu comecei a sentir que tinha dia que ele abaixava mais. Aí eu mandava uma mensagem pra ele. Leila, você não vai acreditar. Ele tava em casinho. Sim. Aí eu voltava e falava. Esquece o que eu falei, sabe? Parece uma coisa. E aí, quando voltava, era uma decepção. Então, além de tudo, você tinha que lidar com o problema, com o tratamento, com as felicidades e com as frustrações. Porque vem as frustrações, né? E aquelas frustrações, pra mim, era onde eu mais caía. Porque quando você tá com a esperança. Nossa, aquilo vai acontecer. Eu vou melhorar. Pumba. Cai de novo. E eu comecei a entender onde eram os gatilhos. Essa equipe que tava me ajudando conseguiu a me fazer entender onde eram os gatilhos, né? Eu tinha muita enxaqueca. E quais eram esses gatilhos? Eu tinha muita enxaqueca por questões emocionais. Eu sempre fui muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, eu acho que ficou... Chegou numa fase crônica. Crônica não. Aguda do negócio. TDAH. Um negócio assim, que me diagnosticaram. É. Chegou numa fase muito aguda que eu... Aliás, Karina, teve uma intercorrência no meio dessa história aí. Eu fiquei tão ansiosa. Tão ruim. Tava atacando tanto a minha vida que eu tive problema até nos olhos. Eu não dormia. Eu tive problema nos olhos. Eu comecei até a ver manchas. E vinha e daqui a pouco sumia. Daqui a alguns minutos sumia. Vinha no olho. Vinha no outro. E eu falava... Meu Deus, o que é isso? Fui na ufital. Não chegou lá. Ela falou... Vamos fazer um exame agora. Porque isso que você tem é muito grave. Eu falei... Oi? Aí ela me diagnosticou com uma questão que eu tava lá. E aí, quando você vai procurar e vai tentar saber de onde é... Ansiedade e estresse. Por quê? Porque... Eu falei... Ela falou... O que que tá acontecendo? Eu falei... Eu não tô dormindo. Ela falou... Aí eu expliquei toda essa história. Ela falou... Então... Você para agora. Então, além do zumbido, eu tive que lidar com o problema da visão. Imagina... Ouvido e visão. Né? Então... Era... Do nada aparecia uma mancha. Eu não enxergava mais nada. Né? Então, eu falei... Bom... É... Agora eu preciso parar e resolver isso. Porque... Não tenho mais saída aqui. Eu vou... Ela falou... Você pode perder a visão se você ficar assim. Nossa! Foi. Tive até isso. Eu tive. Caramba! Foi alguns meses de colírio, de exames todo mês. E assim... Era... Eu acho que era serosa central que eu tive. E é ligado à ansiedade e ao estresse. É... Aí eu... Em julho, mais ou menos, eu consegui começar a sentir uma diferença. Né? Aí... Os espaçamentos das melhoras e os espaçamentos das frustrações começaram a melhorar. Começaram a aumentar, né? E aí eu comecei a fazer até Mindfulness. A Leila me levou para um curso de Mindfulness, que foi muito bom para mim, de meditação. É... E aí a gente começa a se perceber, a se encontrar, a se entender. Esses gatilhos... É... Muita ansiedade. Um dia muito estressante. Ou eu não dormi. Ou um problema pessoal. Ou um problema no trabalho. Aquilo exacerbava de um jeito que eu ficava... Então eu consegui perceber, apesar de hoje eu continuar com a mesma vida, eu continuar com a mesma história. Mas a gente aprende, né? Vai aprendendo. Então eu falo que um zumbido para mim... Aliás, eu tive alguns divisores de águas na minha vida. O zumbido foi um deles, né? Antes eu já tive outro problema de saúde também, que foi outro divisor de águas. Questão de autoimunidade, enfim. Então comecei a melhorar. E as sessões, as consultas, equipe comigo. Chegou mais ou menos em agosto. Eu já estava sentindo que aquilo lá ia sumir. Eu falava... Porque ele estava ficando bem baixinho e tinha horas que você não percebia ele? É. Tinha dias que eu não sentia, inclusive. Já tinha dias que eu falava para a Leila. Olha, hoje eu não senti. É... Então... Isso foi em agosto, né? Então até julho, todos os dias eu estava sentindo. Diminuía. E aumentava do nada. Do nada diminuía. Eu comecei a acordar sem zumbido. Eu acordava sem zumbido. Mas durante o dia ele voltava. Eu já estava até acostumada. Nos primeiros dias eu falava... Nossa, acordei. Ganhei um presente. Não. Só que não. Aí em agosto eu comecei a sentir que tinha dias... Períodos do dia que eu estava sem. E aí aumentando a dose, né? Sempre aumentando a dose do remédio. Aliás, aí estabilizava, né? Ela via que tem que aumentar. Aí comecei a estabilizar. Esses remédios de ansiedade acho que demoram tempo para começar a fazer efeito, né? Então tem que ter muita paciência também com tudo isso. Minha audiometria continuava normal. Meus exames tudo normais. E aí chegou em agosto. Continuava com as sessões. Continuava com a meditação. Até a alimentação eu tive que mudar. Porque tem umas questões de alimentação também que mudam, né? Que interferem no zumbido. E melhorei. Aí chegou, teve uma vez... Isso começou em agosto. Abaixando, abaixando. Tinha dias do nada que vinha que não é possível. Sabe? Que me enganou de novo. Mas assim, eu nunca lidei bem com isso. Nunca. Vou contar bem a real. Do começo ao fim, eu nunca aceitei. Né? Eu nunca... Nunca aceitei que eu ia ter isso. Eu nunca aceitei que ele voltava. Era sempre uma revolta. Minha mãe vivia brigando comigo. Fava, para! Você precisa parar. Você precisa olhar. Você precisa olhar o que está acontecendo. Aproveita e tirei lições boas. E eu revoltada da vida. Não quero saber. Eu quero melhorar. Só chorava, chorava, chorava. E aí, em agosto, isso começou a melhorar. Esses dias sem nada começaram a acontecer. Períodos do dia. Chegou em setembro mais ainda. Comecinho de setembro. Até que chegou o dia do meu aniversário. Dia 10 de setembro. E eu acordei sem nada e estou assim até hoje. Ah! No dia do meu aniversário. Você está brincando? Foi. Gente! No aniversário de 30 anos. É. Foi exatamente isso. Ou seja, foram nove meses. Né? Mas que, para mim, foram anos. Para mim, foram anos de aprendizado, né? De se conhecer, principalmente. Hoje, eu continuo na terapia. Eu continuo tentando conversar com as pessoas que me ajudaram. Eu tento ajudar sempre quem me pergunta e tudo mais. Conto essa história. Porque a história é bem longa. Eu acho que eu dei uma boa resumida, na verdade. Mas a saga foi essa, assim, Karina. Foi um período muito... Foi um período muito complicado para mim. Muito, assim. Eu acho que, se eu pudesse descrever o que eu sentia, tinha horas que eu... Quando eu era mais nova, eu costumava achar que, por exemplo, depressão, tendências suicidas, esse tipo de coisa, era frescura. Tem muita gente que pensa isso. Não, é frescura. Eu conheço pessoas que pensam assim. E eu comecei a descobrir o quanto alguém que tem tudo isso sofre. E o quanto você tem que ter força para conseguir superar isso, sabe? Para conseguir ter força, assim, no sentido de eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, e eu pedi a Deus me dar um presente, pelo amor de Deus. Eu ganhei no dia do meu aniversário. Foi o melhor presente que eu tive. Ah, eu ia te perguntar isso. Você é uma pessoa de oração, de... Sim, eu sou. Porque foi muito significativa essa coisa do aniversário, sabe? Parece uma coisa meio espiritual, mas traz no sentido de ter algo superior aqui te olhando. Foi. Foi muito, muito, muito... Hoje eu falo que foi gratificante. Eu agradeço a Deus todos os dias. Mas aquele dia do meu aniversário, eu fiquei impressionada, assim. Eu falei, gente, como é que pode? E aí eu contei para todo mundo. Todo mundo dava parabéns. Eu, ah, obrigado, meu zumbi sumiu. Então, tinha gente que falava... Maravilha. Mas o que é isso que você viveu? Tem gente que até hoje não entende o que aconteceu. E é natural, né? Foi muito louco, assim, o que aconteceu. Mas eu tirei boas lições disso. E eu acho que o que as pessoas têm que saber é que, o que eu acho, né? A minha opinião, é que tem que focar na cura, focar na melhora. Nem que seja... Não precisa 100%, mas uma melhora, eu acho que já é um... Tem que comemorar os sucessos. Não foi o que eu fiz. Tinha dias que eu me revoltava. Mas eu acho que quando você comemora e vibra positivamente, tudo muda, sabe? A energia do negócio muda, né? E quando você tem pessoas que estão ali do seu lado, aquela corrente do bem, tanto os profissionais que tiveram do meu lado, fisioterapeuta, bucomaxilo, otorrino, psiquiata, psicólogo, que eu vou levar comigo pra sempre. E as pessoas que tiveram do meu lado, meu marido, minha família, todo mundo, o pessoal do meu escritório, né? Então, todo mundo viveu aquela dor junto comigo. E levar coisas boas, né, Karina? Porque a gente tem que saber tirar o bom do ruim, né? Tirar as coisas boas do que aconteceu. O que você aprendeu com aquilo, né? E assim, eu posso dizer que hoje eu já tive problemas muito maiores do que eu tive naquela época e o negócio nunca voltou. Então, eu acho que eu posso sofrer, eu posso ter problema, eu posso ficar ansiosa, posso ficar estressada, mas eu consegui entender de onde veio aquilo e me controlar. É óbvio que eu acho que pode ser que aconteça de novo ou não. Eu tenho alguns traumas, tem dia que eu fico... Meu Deus, esse negócio vai voltar. É uma fobia que eu tenho, é um trauma mesmo. Mas não, é só eu respirar e lembrar do que aconteceu e aceitar de uma forma com gratidão, né? Eu acho que eu consegui aceitar de uma forma com gratidão mesmo a Deus, assim. Se você me deu isso é porque eu tive que aprender com isso, apesar do sofrimento. Eu acho que tudo na vida é assim, né? Ô Camila, e vocês conseguiram entender mais ou menos a causa. Seria o lado emocional e essa questão muscular, foram essas duas situações? É, a questão muscular do bucomaxilo, eu acho que tem a ver um pouco, mas era mais uma questão emocional, sim, que estava muito aguda, de coisas que eu vivi, e tinha as questões também somatosensoriais, né? Que cada vez que eu ia lá na Leila, melhorava bastante. Então, acho que tinha a ver com aquilo. Era um monte de coisa junto, eu acho, Karina. O que eu sei que não era, era uma questão do ouvido em si. Isso eu tenho certeza que não era. Fizem exames e estava tudo normal, essa questão da vida. Tudo normal. Sempre tive normal. Ouvi até demais. Aliás, até hoje eu ouço até demais. Então, eu sabia que com o ouvido não era. Tá. Ô Kar, eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários e perguntas. Então, vamos lá ver aqui. Movidros de cor. Foi muito focada, sim. É o que a Camila falou e o que eu falei também. Os meus casos de cura são sempre pessoas que são muito focadas, são muito comprometidas com tratamento e diariamente fazem exercício e não perdem a fisioterapia ou vai no otorrino quando é preciso, tá? Uma pergunta aqui do Guto Vieira. Você sentia o ouvido tampado também? Ou só o zumbido? Não, eu sentia às vezes uns estalos. Estava muito alto, parecia que eu sentia ele, assim. Uns estalinhos. Como se fossem uns estalos. Eu só não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente acontece. Tinha dias que eu sentia dor. Esses estalos geralmente têm mais relação com a parte muscular. É como se o músculo estivesse dando uma tremidinha a ele dar essa sensação. A Souza Cris. Gratidão, Camila, por descrever com tanta verdade a sua experiência de luta. Graças a Deus que você venceu. E pra nos ajudar hoje, gratidão. É isso aí, Cris. Sempre que Deus seja sempre seu refúgio seguro. Deixa eu ver aqui. Depoimento top. Você é demais e inspiradora. Renata. Renata BT. O Tiago Brício. Você continua com o remédio de ansiedade? Não. Eu tomei o remédio de mais ou menos maio, abril, 2017. Continuei tomando até mais ou menos meados de 2018, final de 2018. Porque eu me lembro que eu engordei bastante nessa época. Porque eu acho que tem a ver. Apesar dela falar, não, esse remédio não faz engordar. Foi muita coincidência. Então, aí depois eu ainda tive que focar na dieta, entendeu? Você foca numa coisa, depois foca na outra. E cada ano que passa é um foco diferente. Eu sei como é. Foi mais ou menos lá pra meados de 2018. Um ano e pouco tomando. Diminuindo, né? Fui diminuindo. O remédio pra dormir eu também fui diminuindo. Eu acho que até começo do ano 2018 eu tomava remédio pra dormir. Depois também diminuiu. Parou. Tá. Parei. Bom, a Tatiana e a Leila aqui, presentes, queridas. Beijo grande pra vocês. É... É uma dúvida. Muita gente aqui elogiando, depoimento inspirador, guerreira. A Cris Souza comentou, achei o comentário super ótimo. Que ela falou assim, foi um presente de Deus. Porque foram nove meses, tempo de preparação para nascer. Então foi um mês de zumbi, construção e gestação pra um novo ciclo. Muito bom. Foi engraçado, né? Foi exatamente doze meses. Ou nove meses. Exatamente. Exatamente. A Ana Paula, no início é um filme de terror. Eu pensei que era meu fim. Não, Ana Paula, isso é muito comum, essa sensação, né? É muito sofrimento. Vocês não entendem o que é aquele sintoma. Como a Camila falou, eu nem sabia que isso existia. Então, o que é isso? Sabe o que acontece comigo? Parece muito infantil. Parece muito infantil o que eu vou falar agora, Karina. Mas tinha hora que eu olhava a foto minha, antes do zumbido. E eu chorava, porque eu falava, eu não tinha isso na época. Coisa infantil mesmo, de criança mesmo. Eu olhava e chorava, até dizer, chega, eu não tinha isso. Então, a minha vida virou isso, entendeu? Deixa eu ver aqui umas perguntas. Espera aí. É aqui mais embaixo. Você, Diego, você não teve nenhum efeito colateral com a medicação? Só engordei. Engordei faz 20 minutos. Isso, às vezes, acontece. Acontece. Mas depois, faz uma dieta, os zumbidos já sumiam. Esse caso, ao engolir também, tem essa relação com a parte muscular? Às vezes tem, Guto. Tem que ser avaliado. Às vezes tem e às vezes não tem. Então, primeiramente, passar cotorrino. Essa semana, eu recebi um paciente de um otorrino. Ele investigou toda a parte dele, como médico otorrino. Falou, olha, não tem nada. Nada na tubo auditiva. Nada que justifique algo da minha área. Ele falou, Karina, avalia, vê se tem algo muscular. E daí foi muito interessante que, depois de fazer vários testes e conversando e fazendo testes, a gente descobriu o músculo. E esse paciente praticamente está sem esses estalos quando engole. Não é na ATM. Houve o estalinho quando dá aquela engolida. E aí, com exercício, ele fazendo exercício diariamente, a gente fazendo manipulação. Aí, a gente conseguiu praticamente esse estalo desaparecer, tá? Então, isso acontece. A melhora do zumbido, a Tati. A melhora do zumbido passa por altos e baixos. Sempre observar se os períodos de melhora começam a ficar mais frequentes e duradouros. Isso aí. No último estudo, onde foi falado sobre casos de cura do zumbido, de remissão total do zumbido, o que mais foi falado nesse estudo é a melhora, geralmente, é gradual. Dificilmente a pessoa vai assim, do dia pra noite, sumir. É por isso que eu falei de paciência, né? E frustração, né? E é isso, ó. O que aconteceu com a Camila? O que ela foi dizendo? Ó, eu fui percebendo que eu fui ficando mais dias bem do que não. Eu fui percebendo que em determinados momentos ele ia sumindo. Eu acordava sem ele. É assim que geralmente acontece a melhora do zumbido persistente, né? A Fabi Cardoso 1 perguntou quantos anos durou o seu zumbido. Ah, não. Chegou atrasada nove meses. Nove meses. Antes de ter zumbido, a Cris pergunta, antes de ter zumbido, você tinha sono normal ou era alterado o seu sono? Nossa, dormia até demais. Eu acho que isso é um dos motivos que mais me transtornaram, porque eu sempre fui de dormir muito e muito bem. Nunca tive problema pra dormir. Então, alguma coisa que me segurou pra dormir, me impedia de dormir, era a morte pra mim. O Bruno Godard, ele perguntou se você fazia exercícios musculares, pescoço, em casa. Ou era mais a fisioterapia? Não me lembro de exercícios assim, não. Tá. Não me lembro, não. Acho que não. Ela me passou muitas coisas pra relaxamento, daqui, aquela almofada, mas, assim, exercícios em casa, não. Tá. Pelo menos eu não me lembro. Leila, se você tiver aí, me corrija. Ana Cláudia Pires. Sensação terrível e muito desespero de perder a qualidade de vida e audição. Né, Ana Cláudia? Eu acho que essa é a sensação mesmo que vocês sentem. A gente compreende, a gente entende. Mas, o que importa é que a tendência é realmente melhorar quando é tratado de forma correta. Quando você não conhece, você dá a impressão que vai ficar surda. Eu vou ficar surda. A primeira coisa que eu pensei é isso. Não, eu vou ficar surda, gente. É isso mesmo. Lembrando que a perda de audição da zumbido, o zumbido em si, o barulho em si, ele não dá. Mas, às vezes, se o zumbido, ele estiver mostrando algo por trás, como, por exemplo, a pessoa começa a ter uma questão metabólica, diabetes, ela pode ter uma perdazinha. Mas isso não quer dizer que vai ter, começa a ter aquela perda, vai descendo de uma vez só, como diz, né? Não, vai, ela pode chegar a ter uma perdazinha por causa da diabetes. Não por causa do barulho em si. Porque, às vezes, as pessoas acham que o próprio barulho vai fazer com que perca a audição. E não. Carina, você já lançou o seu livro? Ah, então, é o capítulo de um livro que eu vou participar, mas ele é bem técnico. É um livro bem para profissional. Então, para quem é leigo, pode ler, lógico, mas é um termo, assim, a gente usa uma linguagem um pouco mais técnica. A Regina Aparente. Paciência, foco e determinação. Então, parabéns pela reeleição total do zumbido e esperança para todos nós. Isso aí, Regina. Muito difícil a questão do zumbido, pois o Google e grupos de Facebook e o WhatsApp só te desespero. Isso aí, Guto. Eu faço sempre uma campanha no meu consultório para que os meus pacientes não acompanhem grupos de Facebook. Eu falo que é um muro de lamentações e não só um muro de lamentações. É só pessoas falando mal, só lamentando e o pior. Você já está tendo dia ruim. Aí o negócio dá lá para baixo. São todas muito erradas, né? Eu entro lá todos os dias e eu vejo a quantidade de informações porque lá só tem leigos. Lá não tem profissional respondendo. Então, são as pessoas escrevendo coisas absurdas. Coitados. Porque não são especialistas, mas acabam escrevendo aquilo. Sabe o que eu penso disso? Quando ela tem o zumbido, ela se desespera de ler aquilo. Sabe o que eu penso disso? Que as pessoas que se curaram, estão bem ou conhecem, não vão parar para ficar lá falando. Então, só quem fala quem está ruim, quem não conseguiu ou quem não conhece. Então, dá a impressão que quem melhorou não vai ficar lá falando, sabe? Então, você só vê coisa ruim mesmo. Exatamente. Então, gente, evitem esses grupos. Mas, assim, às vezes eles falam, né? Ai, Karina, mas se não fosse pela internet, eu não tinha te achado. Eu falo, ó, quando você acha um especialista, é ali. O universo está te dizendo. Agora, para de ficar checando. Você vai tirar dúvidas com os especialistas. Sim. Tem dúvida? Pergunta para a gente. Não entra nesses grupos porque, realmente, o sistema límbico, o sistema da emoção, vai ficar lá bombardeando o seu cérebro e a memória desse zumbido vai continuar. Sim. Camila, a gente falta uns 10 minutinhos. Você já falou muita coisa aqui, né? Dando o conselho assim, olha, muito foco, persistência. Foi isso que levou a minha cura, não é isso, Camila? Essa é a mensagem principal, né? Foco, persistência. Se tem um tratamento, confia nos profissionais. Acredita. Tenho o tratamento. Sim. Eu observo muito as pessoas parando de tomar o medicamento, por exemplo, quando elas querem. Sem combinar com o profissional. Eu vejo isso muito, muito, muito. Então... Eu tive uma experiência anterior com coisa completamente diferente, distinta, há sete anos antes, né? Então eu aprendi que se eu não tomasse certinho... Eu lembro que uma médica falava pra mim, era corticóide na época. Eu não queria tomar de jeito nenhum. Tomei dois anos e pouco. Se você não tomar, você vai morrer. Você quer morrer? Ela falava pra mim. Eu nunca me esqueci disso. Você quer morrer? Ela falava assim pra mim. Então, se você não tomar certo, ou se você não faz o tratamento, ou você faz ao contrário, fica se sabotando, né? Vai demorar mais. Não que talvez não aconteça, mas ou demora mais, ou... Ou você perde a esperança, né, Karina? Eu conheci pessoas que perderam a esperança. Conheço duas ou três pessoas que têm, inclusive pessoas próximas que eu nem sabia que tinha, que só falaram pra mim, porque me ouviram ela falando, e falavam, nossa, eu perdi a esperança. Eu tô há anos já com isso e não sabia que tinha nem tratamento. Eu perdi a esperança. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que quanto mais tempo passa, acho que mais o cérebro pega aquele barulho e vai... É mais difícil, né, tirar. Tem alguma coisa assim também, né? Então, foco no tratamento e fé e esperança. É que vai dar certo. Camila, não sei como te agradecer. Foi, assim, incrível. Eu acho que você foi muito clara, muito verdadeira. Você foi muito, assim, procurou expressar da melhor forma possível, com o coração, com a razão, ao mesmo tempo. E foi muito detalhista. Falou todo o percurso que você fez, né? Os profissionais, os medicamentos, né? Que você tomou. E recebeu esse presente aí, incrível. A história é super emocionante. E eu tenho certeza que muita gente aqui gostou muito do seu depoimento. E vai, assim, de repente, seguir, né? Todos esses conselhos que você passou pra gente aqui, né? De uma importância, assim, tão grande. Querida, eu espero, assim, que você continue, assim, linda, maravilhosa, super, assim, alta astral. Que você confie no seu corpo, confie em você, né? Acho que essa confiança no corpo da gente, na nossa mente, no nosso corpo, isso é tão importante pra nossa cura, pra gente estar bem, equilibrado. É a gente confiar. Aquele negócio, eu sempre quis controlar tudo e aprendi a me controlar agora, né? E assim, e é sempre isso que os meus pacientes falam. Seja aqueles que tiveram remissão total, seja aqueles que melhoraram tanto, tanto, tanto do zumbido. Que hoje eles falam, olha, pra mim é como se eu não tivesse, porque não me incomoda. E eles falam, eu aprendi muito com o zumbido. O zumbido veio me ensinar alguma coisa. Seja ser mais paciente, seja ser menos controlador, seja mostrando que, olha, a gente pensa que manda nas coisas e não é assim que funciona. E tomar cuidado com os gatilhos, né? Saber que daqui você não pode passar. Lembrar do que aconteceu, ó, daqui você não pode passar. Senão a sua saúde vai gritar. E eu sempre falo isso no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu casamento. Falo, ó, se eu passar daqui, a minha saúde não me permite passar daqui. Porque além do zumbido, de novo, eu tive outros problemas que também me fizeram aprender. Então hoje eu meio que me conheço. Se Deus quiser, eu não vou ter mais nenhum. Acho que eu não tô precisando, não tô precisando disso. Mas a gente aprende, ó, daqui eu não posso passar. Dá o limite pras pessoas e pra você mesmo. Porque eu sempre quis atender, sempre quis abraçar e fazer tudo. Olha, não, não, me dá aqui que eu faço. Não, me dá aqui que eu resolvo. Ah, casei na época, eu tava arrumando casa, arrumando... Ah, daqui que eu resolvo tudo, eu faço e eu aconteço. Só que o seu corpo é o que eu falo. Teve alguém, uma pessoa, não me lembro quem foi, que falou, olha, o seu motor é muito forte pra sua lataria. Ah, adorei! Gente, vou usar, vou usar. Eu adorei. E aí toda hora que eu falo isso, eu falei, gente, o meu motor é muito forte pra minha lataria. Minha lataria não tá aguentando. Adorei. Então eu preciso equilibrar o motor, entendeu? Acho que foi a minha psicóloga que falou isso. Mas olha, tem muita gente que fala, por causa do zumbido eu passei a meditar. Por causa do zumbido eu mudei minha dieta alimentar. Hoje meus índices dos meus exames laboratoriais estão normais. O meu melhorou por causa da dieta que eu tive que fazer, né? Exatamente. Então, por causa do zumbido, olha, eu era sedentário. Por causa do zumbido eu passei a correr, passei a fazer atividade física. Porque eu sei que aquilo gera endorfina no corpo, gera a sensação de bem-estar e o zumbido baixava. E hoje eu tô aí. É muito legal essa superação, né? Atividade física é recomendada pra prevenir qualquer tipo de sintoma e doença, né? A gente vai lá naqueles artigos científicos que recomendam, assim, o que é recomendável pra prevenção de câncer, prevenção de diabetes, prevenção de doenças cardiovasculares. Qualquer doença, atividade física. Então a pessoa fala, eu parei de ser sedentário por causa do zumbido. Então isso é muito bonito, porque as pessoas ressignificam, né? Elas passam da raiva do zumbido, que no início é raiva, porque que eu tenho isso. É revolta. É um sentimento de revolta. Tem hora que você quer se matar. Tem hora que eu falava, eu quero me matar. Eu não aguento mais isso. E depois a pessoa, essas pessoas que, por exemplo, que passam a ter o zumbido mais baixo, mas fica de boa, elas falam, gente, hoje eu ressignifiquei completamente. Tanto que eles falam, meu amiguinho. É bem bonitinho, eles sabem, porque no início fala, esse inferno, essa desgraça desse zumbido. Depois eu falo, meu amiguinho tá aqui me avisando. E ainda falo assim, olha, quando eu tô estressado... Faz as pazes, né, Karine? Ele é meu termômetro. Aí o que eu faço? Eu vou meditar mais, eu vou fazer tudo aqui, vou respirar mais e relaxar. E depois ele baixa. Então ele fala, hoje ele é meu amiguinho, é meu termômetro. É muito bonitinho essa virada que o pessoal dá, viu? No mês seguinte que eu melhorei, eu fui fazer uma coisa também que eu sempre quis fazer e nunca fiz, foi pegar um cachorro. Nunca tive, sempre quis. Até eu vou lá pegar. Fui lá e peguei. E tô, meu, é a minha paixão de hoje, sabe? Falei, eu vou fazer tudo que eu quero agora. Como é o nome dele, do seu cachorro? A Paçoquinha. Paçoquinha. É, Tênia. A Paçoca. Então eu fui fazer... E aí eu lembro que eu tava tomando esses remédios, aí minha mãe falava assim, meu, segura essa menina que agora ela vai... Aí eu fiz tatuagem, fiz piercing, fiz um monte de coisa. Eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer tudo também. Essa menina tá doida, ela tá fazendo qualquer coisa. É porque você se sentiu, assim, uma sensação de liberdade, eu acho. Parece que você saiu de uma prisão e tá livre, aí deixa eu aproveitar as coisas, aproveitar a vida, né? É, verdade. Gente, Camila, obrigada do fundo do coração, obrigada por sua generosidade, por você estar aqui, se expondo, mas ao mesmo tempo aí ajudou um monte de gente. Pessoal, obrigada, seguidores. Obrigada, gente. Grande, boa semana a todos, obrigada pelos comentários, pelos comentários, pelas perguntas, e se vocês puderem divulgar essa live, vai ficar gravada, se puderem divulgar pras pessoas que têm zumbido, porque o nosso intuito é só ajudar e trazer um pouco mais de alívio, e pra parar um pouco com essa ideia de que nenhum zumbido é curável, né? Porque tudo, a repetição é longa, né? Nenhum zumbido... A luta é grande, né, Carina? A luta é muito grande. Exatamente. A gente sabe que alguns casos, não são todos, alguns casos curam, mas uma boa parte melhora do sintoma. Então, essa é a mensagem. Gente, beijo, Leila, beijo, querida. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo.